Bom dia, bom dia meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal de flores. Caso você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, tá bom minha gente? Ativa aí o sininho na opção todas pra você estar recebendo os próximos vídeos. E hoje eu vou mostrar aqui as florzinhas da minha laje. Gente, as flores já começaram a aparecer, viu? Olha, as raelas. Eu já vim aqui pra jogar água nelas também, né? Porque todo dia eu tenho que regar elas, porque aqui secam muito rápido. E elas já estão assim, ó. Estão começando as flores. Olha que linda. Essa daqui eu não troquei a terra dela. O vaso é bem... não é profundo e a terra tá bem drenada. Vou só dar uma limpeza nesses matinhos velhos aí. E pronto. Eu não troquei a terra dela, vou deixar ela assim mesmo. E ó, pensa na planta boa pra florir. Ela é ruim pra pegar enxerto, mas pra florir ela é muito boa. Aqui a minha borda rosa. Ó, que bonitinha. Aqui a tiquinha. tá com a florzinha. Ó, tá com a florzinha. Já está aqui, ó. Linha toda no botão. Tanto é que dá uma geral por aqui. Tá tudo sujo. Ó. A... Trip Wish. Ó, gente. Os brotinhos aqui, ó. tudo carregadinho de botão. Pensa na maravilha que vai ficar. E... Essa daqui é a primeira coloraçãozinha, ó. Dessa mudinha. Que eu ainda não conheço a flor. Ó. Não sei se ela é uma somalência. Essa daqui eu ganhei. Eu acho que ela é uma somalência. aí. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. Ó. Flores. Botões. Olha isso aqui, gente. Tudo carregadinho. Eu tenho que tá sempre olhando por questão dos ácaros, né? E a unha. Eita. A unha tá bonita. Olha essa black e amarilhas. Gente, olha se tá de botão. Ó. Os brotinhos tudo cheio de botãozinho. Cor mais linda. Ai, deixa eu mostrar bem aqui essa. O tanto que tá ficando crocante. Ó. Pra isso aqui, gente. O tanto que tá bonito. Ó. Abriu uma florzinha. Ó. Que linda. Toda, toda. No botão, viu? Ó. Aqui também. A minha suala. Gente, tá tão lindinha. Olha pra isso aqui. As folhinhas. Tudo pequenininha. Os botãozinhos são pequenos. Ela é toda mimosa. A suala. Tá vendo que ela tem uns galhos bem finos? Ó. Esse daqui tá mais grossinho porque já passou por poda, né? Aí vai engrossando. Mas ela é uma plantinha que é bem fininho os galhos dela. Aí aqui, ó. Uma florzinha aqui da yuca. Aqui, ó. Tá de botão. Black Swan 2. Ó. Que linda. Tá enchendo de botãozinho. Ah. Olha aqui. Quem tá aqui já. Sendo aqui a florzinha. Vem aqui, ó. Ô. Meu Deus. Tão linda. Bichinha. Já tão tudo florindo aqui. Ó. Minha chocolate. A ice. Ô. Coisinha mimosa. Ó. Tamanhico das florzinhas, gente. Que tão abrindo. Ó. Nós tão carregadinho. Bichão. Tá precisando de água, viu? Aqui tá torradinho. Torradinho. Ó. Aí se eu não regar, a tardinha dá uma ventaninha que arrasta tudo, ó. Tá vendo? Ó. Chega a tá tudo assim. Ó. Florzinha do cavalo. Ô. Coisinha fofa. Pequenininha. Olha quem já tá aqui com florzinhas abertas. Tá. A lindeza da... É... Pomegranate. Que linda. Ela tá enchendo de florzinhas, viu, gente? Ó esse tanto de botão. Nos galhos, tudo vindo botões, ó. Eu tô incomodada com essa unha aqui. Tá horrível. Ó. Eu tava ali puxando. Puxando nada. Eu tava mexendo. Nesses coisas aqui, ó. Aí entra a terra pra dentro. Nunca mais pintei unha. Porque eu tô sempre mexendo com as plantas. Aí nem adianta, né? Quando começar os períodos de chuva aqui, é que eu vou cuidar das unhas. Que aí eu não vou ficar tanto mexendo nela, né, minha gente? Olha isso aqui, gente. Tanto que tá bonito. Toda já no botãozinho com flores. E essa daqui, gente. Olha aqui. Ó. É uma sigela tão linda. Tá toda cheia de botãozinho. Minha LM4. Ó. Tanto que tá bonita. A Eternal Sun. Linda, maravilhosa. Aí eu amo vir aqui, viu, gente? Tanto aqui como no meu quintal. Pra mostrar as flores pra vocês. Mostrar o meu trabalho, né, minha gente? Porque isso aqui é um trabalho gratificante. E aí a gente vê os resultados, né? Olha isso. O tanto de flores da minha JC16. Ó. Top. Tá cheia de flores, de botões. Essa outra aqui também já começou a aparecer as florzinhas. Deixa eu passar pra esse lado. Ó. Como ela já está aqui de botão. Ó como é linda. Toda amarelinha. Fica mais bonitinho. Quando eu jogo água nelas aqui, fica tudo molhadinho. Aí. Só que aí eu não joguei logo. Porque já já começa muita zoada por aqui pela rua. E fica mais ruim pra mim gravar. Ó. Ó. Tá aí. Cheinha de botões. Tão linda. Aí. Ó minha look pink, gente. Tanto que tá bonitinha. Tá fofa. Pense numa planta que eu sou apaixonada. Ó. Tá vendo que as folhas dão até assim. E amarela. Só do sol, viu? Eu acho ela toda perfeitinha. Ainda tem um bocado de botãozinho aqui pra abrir. E aqui. Ó como é que tá aqui essa sementeira, gente. Ó. Toda aqui no botão. Eu gosto dela porque ela dá tantas, mas tantas flores. Ó. Florinho daqui já tava embutando. Tá vendo? Que ela é top. Ó uma gostinha aqui. Já tá aqui. Crocante. Ó. Todos brotinhos. Tem uma brotação linda. Toda no botão. Agora vamos bem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó que fofinha. Da Grapy Beauty. Eu acho ela tão delicada. Ó. Com botãozinho também. Agora isso aqui, gente. Essa planta aqui tá um espetáculo. Ó. Olha essa quantidade de flores. O tanto que tá linda. Agora isso aqui foi o resultado de poda, viu, gente. O resultado de poda. Faz isso aqui, viu. Quanto mais você poda, mais botão, mais flores as suas plantas dá, viu. Mais galhos também. Ó. Coisa mais linda. A minha buquê de noiva é filha dela aqui, ó. Né. É de autopolinização, né. Autopolinização, pra quem não sabe, é polinização que a planta mesmo poliniza, né. Ela se poliniza. Ó. É igual você pegar um poli e dar aqui e jogar na outra flor aqui, ó. Sabe? Igual. É autopolinização. Aí, saiu igualzinho. Saiu aquele buquê lindo lá que eu sempre mostrei pra vocês. E ela é top. E a florzinha do cavalo, gente. Olha isso. Tá toda com florzinha. Que coisa mais linda. Olha os dois galhos. Aí eu deixo aí, né, pra compor. É singela também. E o que importa é flores, né, minha gente. Nas plantas. Ó, como tá aqui de botão. Tudo carregadinho. Ah, olha aqui, gente. Eu gosto tanto dessa fofinha aqui. Ó, amarelinha. Isso aqui é das minhas sementes. Aqui é bonitinho. Toda carregadinha. Toda carregadinha. Eu acho ela top. Ó. Pra isso aqui. É a... Salomé. A Salomé tá vindo aqui só o ouro, viu? Ó. Como tá vindo aqui, gente. Muitos botões. Eita, maravilha, viu? Isso aqui vai ficar... Um mar de flores. Aí deixa eu mostrar bem aqui. Ó o tanto que tá lindinha isso aqui. Isso tá muito fofa. Ó a tonalidade, gente. Eu gosto dela demais. Dessa singela aqui, ó. Eu acho ela perfeita. Assim que eu coloquei ela nessa laje, que eu fiz poda, essa planta ficou coberta de flores. Aí eu não sei se ela vai ficar assim de novo, né? Ó. Passou pelo replante. Já tá aí, ó. Toda recuperadinha. Linda, linda. Dessas florezinhas singelas. Botões aqui. Caroline. Toda no botão. E essa daqui tá top, viu? É flores por cima de flores. Tá vendo? Gente, tá ficando lindo. A minha palminha buquê. Dona dessa beleza de tom de amarelo. Ela é uma florzinha assim, pequenininha. É meio frisada, sei lá. Mas é uma tonalidade bem bonita. Tipo assim, se eu fosse comprar hoje em dia, eu não compraria mais, né? Não vem muita graça, mas... Né? Tá dando flores. Essa daqui ainda tá murcha. Né? Ela tá demorando pra se hidratar. E essa aqui, meu Deus. Que coisa mais linda, mãe. Ó, gente. Tá toda fofinha. Eu acho ela tão delicadinha. Top. Eu amo essas florzinhas assim, ó. De pétalas arredondadas. Acho fofinha demais. Minha malã também, com florzinha. Ó, tá saindo até sem gelo. Depois que eu replantei ela, os galhos tão ficando verdes de novo, ó. Tava bem amarelo. E agora tá... Tá bem melhor. Aí, ó a minha duquesa. Ó, que linda. Veja o dia de vela aqui, coberta de flores de novo. Aqueles buquês, ó, top. Ó, que linda. Essa aqui é a mãe de muitas sementeiras buquê. Que eu tenho no meu quintal. Ó, tá crocante de botões. Ó, a mucela. Tá abrindo aqui a florzinha. Gente, é que onde isso aqui tá lotado, viu? Vai tá lotado de flores. Porque olha que cor linda. Linda, linda, linda. Ó. Botões. Botões. Ó. Tá uma brotação linda dessa... Acho que é por piés essa. Ó. Essa aí roxa, não é nem pra ter colocado aqui. Só que... Olha aí que linda. Gente, essa planta aqui é top. Tenho uma paixão por ela, viu? É... Como ela é bem grandona, eu deixei aqui, né? Nisso, no meio das outras. Igual aquelas grandonas lá. Depois eu vou trazer ela pra cá. Elas estão ali encostadas na parede. Porque elas demoraram mais se recuperar, né? Quando eu desplantei elas, elas não vieram com o substrato, né? O substrato muito solto. E aí ficaram. Por isso elas desidrataram um pouquinho. Aí estão ali se recuperando. Agora essa daqui já deu pra me tirar mais com o torrão. E pronto, ó. Ficou perfeita. Aí por isso já deixei ela aqui. Bixinha, tá até querendo queimar as bordas. Ah, gente. Ela é linda demais essa planta, ó. Top. É uma arvorezinha linda. Eu fiz poda nela aí. Tá toda lindezinha. Viu? Aqui. Olha aqui. Isso aqui foi resultado de percevejo. Depois que o percevejo faz um estrago na planta, nunca mais a planta se recupera assim totalmente, ó. Vira e mexe, ela tem um problema. Aí começou aqui, eu tirei tudo aí. Já vim pra cá. Eu até vou tirar isso aqui, ó. Ou então cortar todo esse galho. Porque o bicho é nojento, viu? Ó. Isso aqui tudo foi percevejo. O bichinho tá até brotando, ó. Papurpeguel. Já tá saindo aqui flores. Tão linda. Isso aqui, gente. Ó a Cecília. Ó como tá aqui de botão. Ó. Essa planta aqui é linda. Que pena que ela sai assim rasgada, ó. Tem uns botão que ela sai rasgada. Ó. É muito botão, viu, gente? É botão pra todo lado. Ó. A lindeza aqui da... Minha Santa Claus. Engraçado que elas tão saindo com os botões tão pequenos. Ela tem um botão enorme. Né? E vieram assim todo pequeno. E a minha frufru, né? Tá até presente de água. Olha, gente. Tá vendo que o galho tá sendo meio desidratado. Olha essa quantidade de botão aqui. Está linda. Parece que não coxonilha que tá ali. Eu acho que é mesmo. Ó. Olha aqui. Aqui são da minha... Ah, esqueci agora. A iuca. Que eu coloquei nessas duas ponteirinhas aqui, ó. Ó. Já tá aqui no botão. Aqui um dia. Eita. Mas tá crocante. E é isso, minha gente. Eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês. O vídeo já está aí longo. Vou já regar as plantas. Né? E espero que tenham gostado do vídeo. Tá bom, meus amores? Depois eu venho aqui mostrar elas de novo. Mostrar a quantidade de flores, né? Que vai ter por aqui. E compartilhei o vídeo. Tá bom, minha gente? Deixa aí o meu joinha. Deixa o comentário aí se gostou das plantas. Tá bom, minha gente? E até o próximo vídeo. Tchau.